Fala galera, Guilherme do site Pai Que Trave, aí Cadim? Como é que vai? Beleza? 5%? Tamo junto. Final de semana agora foi o Marató Cup, né? Teve bom, hein, cara? Teve bom, hein. Agora eu senti a prova bem esvaziada, né, Cadim? Na verdade eu tenho sentido que as provas, tirando as grandes provas, né? Elas estão bem esvaziadas aí, né, cara? É, o que você acha que pode ser isso, hein, cara? É, acho que é um bom assunto, hein? Um bom assunto pra discutir aqui, né? Vou passar o cafezinho então pra gente conversar sobre isso aí. Valeu, galera. Então tá aí, Cadim, um cafezinho, ó. Coisa boa, hein, Guilherme? Coisa fina. Agora o melhor de tudo, esse cafezinho agora tem um acompanhante que eu trouxe, um acompanhamento primeiro aí. Queijinho do sabor da serra. Sem lactose, Guilherme, pra gente ficar com aquela barriga negativa, vou te botar aqui aquele abdômen tanquinho, você comia num produto primeiro igual esse aqui, ó, eles lançaram esse queijo prato, sem lactose. Queijo prato, queijo mussarela. Queijo mussarela também. Show de bola. Esse aqui é o quê? Esse o padrão já tinha. Esse é o padrão já tinha, zero lactose. É o sabor da serra que eu mais consumo, viu? O que eu quero dizer? Eu só consumo o sabor da serra, né? Porque eu gosto muito da qualidade do produto. E esse requeijão cremoso aqui também? Também é sem lactose. Esse já tava aqui em casa. Então você acabou. Zero lactose. Esse já tava aqui em casa. É, pois é. Aí ele toma café no seco aqui, sabe? Agora nós vamos começar a usar um negócio, um produtinho. Procadinho, mas só pra tirar a dúvida aí. Por que que a onda hoje é zero lactose e zero glúten, né? É. O que que a lactose ajuda a gente aí no... Guilherme, a lactose, ela traz aquele desconforto. Porque a gente, com o passar dos anos, assim, as pessoas com um pouquinho mais de 35 anos, você vai diminuindo um pouco a lactase, que é a enzima que absorve a lactose. Então você vai ficando mais velho e essa diminuição dessa enzima, ela te proporciona um desconforto quando você consome produto lácteo. Então ela dá um pouquinho de desconforto. Você dá um pouquinho assim, aquela digestão lenta, sabe? Uma barriga um pouquinho dilatada, dá um chasso. Isso pra quem tem uma rotina de trabalho, de treinamento, então faz a diferença. Faz a diferença. Então o melhor é, especialmente pra quem já passou dos 30, 35 aí, é consumir produtos sem lactose. Sem lactose. Então fechou. Cadinho, agora voltando ao assunto aí, é o seguinte. O Marathon Cup lá, a prova tava bem esvaziada, e a gente tá percebendo que as provas estão um pouco esvaziadas. É lógico que tem provas que já são bem tradicionais, fazem parte do calendário, igual a Aerobikes, Sertão Diamante, o Suba 100, abriu inscrição, meia hora depois já não tinha mais vaga pra ninguém se inscrever. Exatamente. A Maratão Internacional. Mas essas provas locais, que são as provas que a gente tem mais acesso, porque aquelas que acontecem perto da gente, com mais frequência, estão ficando muito esvaziadas, né, Camille? É, o que você acha que tá acontecendo, cara? Eu penso assim, cara, é engraçado, né, a gente tem, você tá falando isso aí, eu lembrei que esse ano, primeira vez que eu vi na minha vida isso, foram canceladas umas duas provas na região aqui. Você lembra que tiveram cancelamento nas provinhas aqui regionais? Inclusive, Marathon Cup foi cancelada em um etapa. É, foi por causa daquele período também dos caminhoneiros, aquelas greves caminhoneiras que teve naquele período. Isso. E eu acho que foi muito por conta disso. Mas eu vejo também, assim, a gente, pô, na época que a gente, competição em mountain bike é uma coisa nova, né? É. Vamos falar assim, quando a gente era criança não tinha isso, né? Você começou em qual categoria do ciclismo, Caguinhos? Pois é, eu comecei mais velho já, eu comecei correndo na Master. Você começou já na Master. Eu comecei na Master. Quantos anos? Eu já tinha, eu já comecei correndo sub-35, eu já tinha 33 anos quando eu comecei a correr. Eu lembro que quando a gente dava aqueles rolés lá pro lado do Dilma Duarte lá, você ia, você andava até razoável, assim, ficava, sobrava, ficava lá pra trás. Eu andava com a galera pelotão de trás. É, é verdade. E a gente, então, e isso que é muito legal, sabe, Guilherme? Quando eu comecei a despertar pras corridas, e a gente, assim, a vida inteira eu pedalei. Eu acho que você também, você foi da geração que até aproveitou, você andou de bicicloss. Eu comecei com seis anos no bicicloss. É. Eu já comecei mais velho um pouquinho, com sete, oito anos, andando de monareta. Era uma monarca que tinha uma monarquizinha. A minha era Jet Black, uma pretinha, a primeira bike preta que eu vi na minha geração não tinha bike preta. E custou pra ser outra. E depois eu andei de Calói Olímpica, Calói 10, que eram 10 marchas, a speedzinha, né? Mas e aí, o que que contribuiu pra sua... É. ...entrada no esporte aí? Pois é, eu comecei a competir porque eu comecei a querer fazer triatlon, porque apareceu o X-Terra, foi uma das motivações. E o Maratão Cup, que é organizado pelo Mamão, que tinha a Copa Tradição aqui de fora, que era um campeonato XCO. E era... São poucos que participavam nessa corrida. Era bem esvaziada, tá, Guilherme? E assim, a gente não tinha um movimento muito grande. Mas as maratonas, quando começaram a aparecer, começaram a aparecer mais pessoas interessadas em fazer maratona, né? Agora, por que que as pessoas estão diminuindo essa participação em maratona? Talvez por quê? Medo? Ou aquele estresse competitivo? Ah, porra, fica ansioso demais, eu não tô preparado. Só pra ilustrar, eu participo de um grupo do WhatsApp, que são meus amigos, a gente chama até de MMA Bike Club. Justamente porque quando junta aquela galera lá, é porradaria. E você vê que a turma anda bem, pô, você conhece a turma lá, você faz parte do grupo também. Tem uns 15 lá, só nego forte. É. Ninguém vai na competição. Ninguém vai na competição. O que que acontece? Eu fiz o treino sábado, antes do Maratão Cup, que a gente treinou, chegou a reunir essa galera lá, tinha umas 12 cabeças. Entendeu? Poxa, o pessoal vai correr amanhã no Maratão Cup? Ah, não, não vou não, vamos sair pra um rolê aí, pô, esse negócio de corrida, não sei o quê. E aí, assim, eu vejo gente que não participa, que treina, que até tá começando a treinar comigo, ah, Cajinha, eu quero treinar contigo porque eu quero começar a competir. Mas eu não tenho habilidade física nem técnica pra competir. Não é o caso dessa galera. Essa galera anda forte e tem habilidade técnica. a pessoa que não tem, quer desenvolver, é legal demais. Eu quero a minha meta é treinar porque eu quero a meta pra competir. Isso é muito bacana, você não acha? Agora você já tá no lucro, os caras são fortes, eles são criados, já andam fortes. Por que que não compete? Não é só o grupo, a gente tem muita gente que faz isso, que não compete, que anda de bike aí, forte, que anda bem, mas não é uma corrida não, não gosta. E o que o ambiente competitivo assusta tantas pessoas assim, Guilherme? O que o ambiente competitivo assusta? Eu acho que é especialmente pela questão técnica. Os amadores, a turma que tá iniciando, até mesmo o pessoal que já tem uma vivência no pedal ali, que faz um pedalzinho de estradão. O que assusta é a parte técnica. O cara, ele acha que vai chegar lá, que vai encontrar uma trilha intransponível. que vai encontrar subidas duríssimas, que só o Nino Chuto é assim e sobem. Tudo bem, existe uma exigência técnica nas competições e existe uma exigência física. Sem dúvida. Mas isso é treinável. É treinável. Como é que faz? Primeiro assim, é legal você fazer um planejamento para participar dessas competições. Isso é essencial. Mas a primeira iniciativa também que você colocou é participar da competição. E nela você vai ter que se jogar na descida que você fala assim, ó, que delícia. Desci isso aqui, consegui, muito bom. Então a vivência competitiva também, ela te joga dentro da competição, ela te joga em obstáculos que você nunca entrou. Ela te joga em uma capacidade que você nunca atingiu. E a competição é o quê? É o ápice, é o máximo que você consegue dar do seu corpo, da sua mente e da sua parte técnica. Você dá um rolezinho com a galera, chega num lugar assim difícil e você fala, ó, Guilherme, a galera parou ali, você vai descer? Ah, não sei e tal. Pode acontecer isso. Agora você está numa descida que está descendo todo mundo, está se jogando lá na competição, você vai fazer. Aí você começa a ter a vivência e o registro de uma história competitiva. Eu lembro que o Avancini comentou em um dos vídeos dele aí que o ciclista ele tem que todo dia buscar um desafio novo, ele tem que arriscar. Verdade. É o cara só melhora arriscando. Isso aí. Então, arriscar é descer uma descida que você nunca teve coragem, descer uma escadaria que você nunca teve coragem, completar aquela subida no menor tempo possível. Isso é se desafiar. Exatamente. E a competição é um excelente palco para isso. Porque além da etapa que você tem que se dedicar para se preparar, na competição você realiza coisas que você não realizaria se fosse fora da competição. Exatamente. Lembro aqui que você está fazendo lembrar do Panamericano em Barbacena. Tinha uns obstáculos lá, Guilherme, que eram degraus gigantes. Tinha uma curva de uma pedra que você descia e mergulhava. Eu se eu fosse lá de rolê eu não farei. Agora nós fazemos uma prova para treinar. Ah, tem que passar. E uma descida que ele fez de tronco? Você lembra disso? Não. Do Panamericano? Cara, a gente foi lá eu passei essa corrida e vieram os gringos aí Boliviana, Argentina foi o maior barato. E a vitória, Guilherme, você está falando isso aí de passar por esse obstáculo. A vitória muitas vezes é essa. Não é subir no pódio levantar o troféu só não. É você superar um obstáculo que você não conseguia superar antes. Se eu consegui o seu plantar está realizado. Bom demais. Agora, Cadim, a dica final. O que você deixaria você como treinador? Nós não estamos lógico aqui falando que a pessoa tem que evoluir para vender treinamento nenhum para ninguém. Mas assim, você como treinador dá a dica de ouro. O que o cara pode começar a fazer para que ele ganhe confiança, ganhe habilidade e comece a participar das competições aí. E desfrute, né, Galinho? É, desfrute. O que é o mais legal, na minha opinião, é participar da competição. Nós estamos indo para o sertão diamante semana que vem e aquilo ali não tem preço. Não tem preço. Qual que é a dica final para acabar aí o vídeo? Guilherme, o primeiro lugar que eu tenho em vídeo se bravar aí pelas cidades é você pega a sua turma, vamos andar em lugar técnico, entendeu? Procura construir uma pista. Sai de estradão. Sai de estradão. Gostou do queijinho, Guilherme? O queijinho é bom demais, cara. Sai de estradão, vamos fazer XCO, vamos fazer trilhas difíceis, acompanhe um grupo que tem um nível de habilidade técnica acima do seu, né? E, assim, tenta realizar algumas habilidades junto com pessoas mais habilidosas. Pega um cara que você conhece que anda bem, faz o que você falou aí agora, vamos descer uma escadaria, né? Eu acho que eu estou falando isso aqui com você. Na época que a gente competia que era difícil demais o XCO, porque era o bike 26. O que que a bike 29 ajudou aí? Suspensão, o que? Suspensão, não tinha suspensão. A bike era uma rodinha pequena. A roda hoje, o aro 29, favorece muito isso, Guilherme. Transpôs obstáculos. Transpôs obstáculos. Então, você tem máquina na mão. Quem tem equipamento, todo mundo hoje andando em 29, pega a 29, sai rolando nas raízes, passa em trechos técnicos, vai na trilha que você fala assim, nossa, essa é a mais difícil que tem. Anda mais nela, vai no circuito lá, passa pelos obstáculos. Para com esse medo bobo, né, cara? Para com esse medo bobo, porque você vai começando a trazer memórias de história positiva. Eu passei, ah, Guilherme, no XCO lá, pô, fui naquele obstáculo difícil hoje. Vou lá semana que vem, vou de novo, você vai guardando e aquilo te dar confiança, amanhã você está fazendo uma prova, está correndo o XCO, está fazendo uma prova igual a Vancinha aí. Show de bola, Cadim. Valeu, irmão. Vou acabar de comer esse queijinho aqui, esse queijinho prato aqui, maravilhoso, né, cara? Ele é top. Valeu, galera, tamo junto, até o próximo vídeo. Curte aí o canal, acompanhe os vídeos aí e nos vemos lá no Sertão Diamante. Tamo junto. Se encontrar com a gente lá, mexe lá com a gente, vai trocar uma ideia lá. Cutuca lá. Sexta-feira a galera está marcando uma pizza lá, hein, Cadim? Vamos encontrar lá. Vamos encontrar, só procurar a gente lá e vamos comer pizza com a gente lá. Valeu, galera. Tchau, galera.